Hoje estamos com o João Barros, do Pensar Fora da Caixa, que vai organizar um evento nos próximos dias 14 e 15 de Abril, em Coimbra. Vamos começar por saber quem é o João Barros e o que é que ele faz quando não está a pensar fora da caixa? São poucas vezes neste momento. Não, eu estou a estudar estudos artísticos, a acabar o curso de estudos artísticos. Enfim, é mais ou menos isso, para além do Pensar Fora da Caixa, porque já é muita coisa e fazemos parte aqui de uma equipa que é a PR360 e que, portanto, está por trás de todo este projeto. Estou a pensar, acho que se calhar aquilo que eu faço quando não estamos envolvidos no Pensar Fora da Caixa passa mais por pensar como é que eu hei de conseguir trabalhar do que trabalhar realmente. Isso é problemático. Mas convém-lhe trabalhando um bocadinho. Convém-lhe trabalhando um bocadinho. Mas pensar em estratégias de trabalho, não, estou a brincar, mas acontece muito, ou seja... Sim, mas para organizar um evento destes também passa muito por aí, não é? É encontrar também as melhores formas e o que é que se consegue fazer. Tu tens de dedicar algum tempo sempre a... A pensar como. A pensar como é que vais fazer. Como é que vais juntar as coisas todas. Iguir, quais foram os principais desafios de organizar um evento desta magnitude? Imagina, nós fazemos muita questão de fazer com que o evento aconteça aqui. Ou seja, o evento tem que acontecer aqui em Coimbra. Aqui em Coimbra. Faz sentido que seja assim. Isso, para nós, obviamente, enquanto que nós temos aqui um eixo de parceiros institucionais que é importante, mas ao mesmo tempo também nos... Eu não quero dizer dificultar a tarefa, mas torna a tarefa mais complexa. Obriga-nos a um outro esforço de comunicação. Obriga-nos a trabalhar muito esse tipo de coisas. E eu acho que aqui em Coimbra ainda falta um bocadinho essa... Se calhar esse movimento. Se calhar as estruturas estarem adaptáveis às pessoas ou adaptadas às pessoas e começarem a ser mais rápidas a reagir também. Portanto, esse é o particular desafio de organizar. Basicamente, o que sentiram é que estar em Coimbra ou organizar coisas em Coimbra torna o processo todo mais difícil. Eu não sei se é estar em Coimbra só, mas é a questão de, de repente... Este é um evento muito informal. O pessoal fora da caixa tem uma base de conversa informal. É nas conversas informais que nasce muita das... Aquilo que estamos a fazer aqui. Aquilo que estamos a fazer aqui, exatamente. Mas é daí que nasce muito do evento. E às vezes as pessoas não têm noção disso. E nós envolvemos-nos em uma coisa muito menos proactiva. Achas que se confunde um bocadinho o formalismo com a falta de seriedade ainda? Ou não? Se calhar, sim. Porque... Como são informais, não são muito seres. Exato. E não seguem os trâmites. Exatamente. E portanto, temos que fazer com que isto seja tudo muito, muito, muito direitinho. E nós estamos disponíveis para fazer isto tudo muito direitinho. Mas é o resto. Porque é o trigo literal. A questão é, para quem não vos conhece, é que vocês já não é o primeiro evento que organizam, não é? Já organizaram o evento em 2010. E portanto, quer dizer, já sabem-se que têm um pouco já mais de experiência do que quem está a começar. Sim e não, porque nós fizemos com que o Pensar Fora da Caixa este ano fosse muito, muito diferente. A primeira edição correu-nos muitíssimo bem. Nós lançámos a primeira pedra para aquilo que era o projeto Pensar Fora da Caixa. E aquilo, na verdade, o Pensar Fora da Caixa começa por ser um trabalho universitário que depois nunca chegou a acontecer, mas que nós achámos que tinha um potencial enorme para crescer junto das pessoas. Foi isso que nós decidimos fazer. Criámos uma conferência em 2010 e essa conferência depois, uma conferência esgotada, um fim de semana de conferências completamente cheia de pessoas, nós ficámos muitíssimo orgulhosos e espantados também. Mas ao mesmo tempo depois olhámos para o mercado das conferências e achámos que este mercado é um mercado que está muito saturado. O mercado das conferências é um mercado neste momento muito... onde há coisas novas todos os dias, mas muitas delas estão formatadas. E nós queríamos sair disto. E, portanto, a nossa opção foi, para esta edição, pensar não só nas conversas, mas também, por exemplo, em eventos paralelos, em pequeninas coisas que nos diferenciavam daquilo que estava a acontecer no mercado das conferências. E, portanto, de certa forma é quase como fazer um evento novo este ano. Apesar de termos um nome, de termos um branding e de termos algo, uma herança muito positiva de ter. Isso, de alguma forma, facilitou, seja nos contactos que tiveram ou... É essa herança? Sim. Numa coisa facilita que é na experiência que acumularam ao longo deste tempo todo. Claro. Mas em outros aspectos, há ali alguma facilidade? Não, sim, claro. Nós desenvolvemos relações iniciais com uma série de possíveis parceiros. Isso aconteceu. As pessoas ficaram interessadas no projeto, ouviram-me falar que correu bem e, portanto, quiseram, algumas delas, voltar a apostar. Algumas estiveram cá e isso é que é também interessante, é que as pessoas vieram até ao evento e acharam o evento interessante e, portanto, quiseram realmente apostar nele. E eu acho que, enfim, num período tão complicado como nós estamos agora mesmo, dizer que algo aconteceu em 2010 e voltar a fazer em 2012 não é propriamente, enfim, não é propriamente sucesso garantido. Ou seja, não é propriamente... Se nós dermos uma coisa que aconteceu em 2010 com muito, muito sucesso e transpusermos para a realidade de 2012, que é, eu acho, bastante diferente da realidade de 2010, não é nada uma prova de sucesso. Porque as coisas mudaram muito, entretanto, para o público e para os parceiros. O que eu acho muito interessante e, por isso, também, esta nossa conversa tem um pouco a ver com isso, é que normalmente as pessoas desistem no fim do primeiro evento porque as coisas dão tão trabalho para... podem não. Às vezes, para as pessoas, podem não parecer e valorizam. Os aspectos correm menos bem, mas a verdade é que isto tira anos de vida às pessoas, não é? E sono também. E horas de sono, mas não é só. E vocês foram sucessivamente teimosos para estar a fazer um segundo evento. Mas acredito que este tipo de evento, obviamente, não é possível sem apoio. quem é que, no fundo, vos apoia e o que é que... e de que forma é que isso obviamente vos facilita, não é? Eu entendo essa questão de tirar anos de vida. Eu sei que tu não queres dizer, mas este mau aspecto e esta barba definem... Sim, não lhe avisa. Definem isso. Não, nós temos aqui uma coisa... temos um parceiro principal que é a Samsung, neste caso o movimento Sing by Samsung, que é um movimento de apoio à criatividade, de apoio direto à criatividade. Eles têm trabalhado com pessoas que nos são próximos. O Noiser, na edição de 2010, trabalhou na residência de criação instantânea e trabalhou com eles também. Havia aqui pontos de contacto. Eles perceberam o que é que nós estávamos a querer fazer e entraram aqui muito bem. E eu acho que é uma complementaridade. O movimento Sing e o PFC 2012 Sing, que nasce através disso, ou seja, somos provavelmente o primeiro evento português que tem o branding do parceiro principal na hashtag e não no nome do evento, ou seja... Também, se calhar, passa-lhe um bocadinho despossuído porque é o sim, é uma palavra portuguesa que... E é uma afirmação. Sim, 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 é uma afirmação também. Nós sermos fortes, é um sacro do que está a acontecer. PFC 2012 dizer sim à criatividade, isso é importante. Eles perceberam isso muito bem, acharam muito interessante o facto de estarmos a fazer isso aqui também e não estarmos a fazer isto, por exemplo, em Lisboa ou no Porto. Acharam curioso nós estarmos a fazer isso aqui. E depois temos também um eixo, lá está, um eixo de parceiros institucionais que nos permitem fazer isso aqui. A Câmara, o Turismo, a Universidade. E depois temos pequeninas parcerias com o setor privado desde logo, através da Pepsi, por exemplo, que está a ajudar-nos também. Eles neste momento têm o branding da residência de criação instantânea. Porque muito também disto, eu considero que este evento tem três valências essenciais. Para além dos conteúdos, que são muitíssimo importantes, nós temos também... aqui que dedicar igual esforço ou igual período de tempo às parcerias e a pensar como é que se trabalham parcerias de uma forma diferente e não simplesmente colocar o logótico nos materiais de comunicação. É que há aqui uma simbiose que para as pessoas às vezes pode-lhes parecer só publicidade, mas não é possível fazer este tipo de coisa sem essa simbiose. Porque é uma simbiose, há uma ajuda e uma vantagem para ambas as partes. Claro, claro que sim, claro que sim. Mas isso é inevitável. Ou seja, um público que é muito interessante, não é? Nós temos um público... Sim, sim, sim. No final da edição de 2010, e o público que ficou, que foi ficando connosco, as coisas que nós íamos fazendo, etc., era um público entre os 20 e os 29 anos. Muitas vezes nunca tinha vindo a uma conferência, o que o transforma num público diferente de outras conferências e isso fez com que isso é atrativo para as pessoas, isso é atrativo para os possíveis parceiros, isso é atrativo para as pessoas perceberem que estão a falar para pessoas que estão fora de um circuito tradicional também e, portanto, que estão interessadas a ouvir, mas que não fazem... Enfim, como é que eu posso caracterizar este público? É um público que tem muitas ideias e que quer muito fazer coisas e nós estamos num sítio que é o Conecto Coimbra, onde surgiram, que surgiu das conversas do Pensa Fora da Caixa de 2010 e estas pessoas têm essa vontade, estas pessoas têm esta crescente vontade de criar e se o estiverem a fazer nesta altura é muito, muito, muito positivo. Ok. Voltamos um bocadinho atrás para fazer uma pergunta. Como é que é o processo de Pensa Fora da Caixa? Ok. Bem, o processo de Pensa Fora da Caixa começa uma série de meses antes. Começa uma série de meses antes a fazer... a pensar num projeto, pensar num conceito, pensar na ideia, porque o Pensa Fora da Caixa tem sempre que ter um conceito associado. Nós, este ano, aquilo que começámos por fazer, não foi já este ano, foi no ano passado, foi uma série de think tanks, ou seja, uma série de conversas entre pessoas que estavam próximas ao evento, mesmo que nunca tivessem vindo, mesmo que não tivessem vindo ao evento, mas que estavam próximas de alguma forma, tinham ouvido falar do conceito e gostaram e falaram connosco. E nós criámos uma conversa informal com elas, uma no Porto, uma em Lisboa e uma aqui. E a ideia foi mesmo repensar as conferências, repensar a ideia que temos das conferências. Portanto, surgimos com uma série de ideias. Depois começámos a colocá-las em prática. Depois há aqui, lá está, um trabalho muito grande de procura de parcerias. Isso é, para nós, essencial. Depois há um trabalho grande a pensar na comunicação e um trabalho grande a pensar nos conteúdos, ou seja, como é que nós vamos trazer este projeto junto das pessoas. E depois, enfim, há este processo de resolver coisas, que é este processo deste, sei lá, dois meses, dois, três meses, que são muito complexos a resolver pequeninos problemas que nos aparecem à frente e que fazem com que o fim de semana seja diferente daquilo que nós idealizámos, mas mais interessante muitas vezes. Quais são as tuas expectativas para este evento e o que é que os participantes podem esperar? As minhas expectativas, e sim as expectativas da equipa, é nós conseguirmos chegar ao fim de semana. Nós trouxemos, é importante dizer isto. Chegar ao fim de semana é bom já. Chegar ao fim de semana já é bom. Chegar à segunda-feira então é melhor ir. Se conseguirmos chegar à segunda-feira, já ganhámos. Nós criámos um programa de risco. O programa deste ano é um programa de risco. Porque se em 2010 nós falámos muito sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre diretamente as indústrias criativas na sua relação com a economia, nós este ano temos um programa que tem menos a ver com isso e mais a ver com... Enfim, o tema da edição deste ano, a importância da curadoria numa altura em que toda a gente se vai ser os seus próprios conteúdos, é um tema que toda a gente está a pensar, mas que muitas vezes não sabe o que está a pensar. Isso é que é curioso. Ou seja, tanto quando falamos de projetos editoriais, tanto quando falamos na moda, no design, na música, está a aparar-se uma revolução muito grande e que é o facto de nós, hoje em dia, enquanto público, termos acesso a muita coisa. Termos acesso a ir a espetáculos, a acontecimentos, enfim, irmos diretamente aos nossos conteúdos e aos conteúdos que queremos aqui ou lá fora. E isto é uma revolução importante. E, de repente, o que é que fica disto para os editores de jornais, para as pessoas que organizam eventos e precisam de criar uma experiência com isso, para os chefes que estão a criar uma experiência gastronómica também numa altura em que a gente tem acesso a todas as comidas, não é? Ou seja, o que é que fica para as pessoas que escolhem e que importância que elas têm hoje em dia? Ou porque é que ainda hoje em dia se lhes dá tanta importância também? E, portanto, nós às vezes estamos a repensar o nosso próprio papel. E, portanto, a minha expectativa pessoal em relação ao fim de semana de passar fora da caixa é perceber esta conversa, é perceber realmente qual é que é o nosso desafio, se conseguimos criar essa experiência ou não. As experiências da equipa, as expectativas da equipa em relação ao fim de semana de passar fora da caixa são de nós conseguirmos levar esta conversa às pessoas. E eu acho que depois a expectativa das pessoas passa muito por ver discutidos alguns assuntos que se cruzam com isto, tangencialmente. Nós estamos a falar aqui de design, moda, música, gastronomia, jornalismo, etc. São temas muito, muito variados. Mas onde há um fio condutor. Eu acho que as pessoas, a expectativa das pessoas passa muito por ver estes temas discutidos sobre uma luz diferente. E em termos de o que é que nós podemos esperar para o futuro, a partir de segunda-feira? Descanso, muito descanso. Não se sei, a partir de segunda-feira nós vamos repensar também aquilo que fizemos, porque este processo, ao contrário do que eu estava na edição de 2010, este processo foi muito mais cansativo e deixou-nos muito menos tempo para nós conseguimos pensar ao longo do tempo. Por exemplo, nestes últimos dois meses o nosso trabalho foi continuamente resolver problemas e continuamente pensar em soluções e a certa altura esgotaram-se também, não é? Como em qualquer processo criativo. Agora, nós temos que depois olhar para trás e perceber o que é que fizemos de errado, o que é que fizemos de positivo, o que é que daqui fica para uma próxima edição e depois pensar se queremos fazer ou não a próxima edição, porque acho que essa é uma coisa que se pensa momento a momento. Um dos nossos grandes objetivos, enquanto equipa, é conseguir perceber de que forma é que nós trabalhamos melhor. Já estava a falar sobre isto no início da conversa. De que forma é que nós conseguimos incluir isto nas nossas vidas normais. O teu processo enquanto organizador de eventos e eu, pessoalmente, fora da equipa da 360, vinha de fazer outras coisas. Concerto, enfim, coisas que tinham menos a ver com conferências e mais a ver com música, por exemplo. Há um momento em que tu passas de absoluto pânico ao longo de todos estes meses para que tu conseguires pensar as coisas com calma e conseguires chegar a um problema e resolvê-lo com duas perspectivas diferentes, por exemplo. Isso é importante. Um dos nossos objetivos é conseguir chegar aí no meio deste caos todo. O pânico entretanto já passou ou está até sexta-feira? Não, não passa. Aqueles pânicos que não passam. Isso é que é giro também, porque quando não está nestas fases sente falta destas fases, mas quando está nestas fases sente falta destas fases. Isso é o processo normal da coisa. Ok. Como é que as pessoas podem inscrever no evento deste ano, portanto, no próximo fim de semana, 14 e 15 de Abril, e depois participar? Muito rapidamente, porque estamos mesmo em cima da altura, da hora, do joelho. O Pensar Fora da Caixa está disponível, os bilhetes estão disponíveis para um dia e para dois dias em todas as estações de correio e em ctt.pt, ou seja, online e em qualquer estação de correio. Custa 13€ para um dia, 19€ para os dois. Inclui acesso também às festas que nós estamos aqui a fazer. Inclui acesso também à residência de criação instantânea, que é um projeto que nós achamos que é muito curioso. E já agora, se me permitires falar sobre isso, a residência... Eu queria que falasse não só ao evento em si, mas depois também... É que isto, apesar de nós desde o início estamos a falar do evento, são uma série de acontecimentos, em simultâneo. Sim, as pessoas têm aqui acesso a 8 conversas informais, desde logo, no fim de semana, no sábado e domingo, no conservatório. Depois têm acesso à residência de criação instantânea, que é ao longo desta semana antes do evento. Temos dois artistas, o Corleone e a Cruella, que estão a criar num espaço, a intervir num espaço do zero. Ou seja, temos-lhes uma sala do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra para eles trabalharem do zero e criar. Eles são muito, muito, muito interessantes. São ilustradores que trouxeram experiências e trouxeram referências do grafite, do design, da tipografia, etc. E são muito, muito curiosos. E nós, portanto, desafiámos a nós, através do DJ Glue, que é o nosso curador da residência instantânea de criação, convidámos-nos a trabalhar aqui esta semana e depois as pessoas vão poder visitar isso. Depois há duas festas, na sexta no Teatrix e no sábado no Químico, como no Lopes, DJ Glue, Nitrónios, Lazy Disco. Ou seja, projetos musicais com os quais nos identificamos. E depois há também o projeto editorial, que é nós estarmos a criar conteúdos sobre a conferência ao longo do fim de semana. Uma das coisas que é essencial é que muitos dos conteúdos que nós estamos a convidar para fazer parte do projeto são referências pessoais, ou seja, tanto são coisas com as quais nós nos deparamos no meio do processo. E, por exemplo, o Rui Quinta é um bom exemplo disso. O Rui Quinta está a desenvolver um processo chamado Fishing for Ideas. E é a forma dele, enquanto designer, e designer muito, muito atual e que está a trabalhar em coisas muitíssimo atuais, é a forma dele, enquanto designer, ajudar no negócio da família, que não é bem o negócio da família, é o negócio do pai, de peixe e de venda de peixe, que é um negócio que precisa ser repensado. Ou seja, a ideia dele é ter uma visão estratégica para os próximos anos de um mercado que não está a ser repensado. E, portanto, como é que o trabalho dele, que é um trabalho atual, consegue ajudar uma coisa mais anterior. E nós apaixonámos-nos absolutamente por este projeto há uns meses quando começámos a acompanhá-lo e dissemos que ele tem que estar presente aqui para estar fora da caixa. Outras coisas são referências que nós temos pessoais já nossas de trás. Para este mesmo painel do futuro do analógico onde está o Rui Quinta, está também a Impossible, que é a referência da Telma neste momento. E a Telma faz parte da equipa também e ela trabalha a fotografia analógica, trabalha também a fotografia digital. Mas a Impossible neste momento é quem está a trabalhar as Polaroids. Ou seja, neste momento, se nós temos acesso a Polaroids, é muito por culpa da Impossible. E nós vamos ter uma conversa com o fundador da Impossible. E, portanto, muito do que faz parte deste evento são coisas pessoais que nós achamos que são muito, muito interessantes e que queremos partilhar com as pessoas. No fundo, vocês começaram por fazer a tal curadoria, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. E lá está. Como eu te digo, nós quisemos repensar o nosso papel enquanto organizadores de eventos. Como? Porque é que nós somos interessantes se as pessoas podem ter acesso a tudo isto, mandando o mail às pessoas ou chegando a outro país ou a outra conferência qualquer. Qual é que é o nosso papel enquanto organizadores de eventos? É criar uma experiência diferente. É juntar isto tudo, é cozer isto tudo e fazer com que isto saia uma coisa diferente do dia-a-dia das pessoas. Muito bem. Acho que conseguimos aqui pelo menos levantar um bocadinho o véu do que vai acontecer e seguramente interessar as pessoas neste evento. Resta-me agradecer ao João por nos ter despabolizado este bocadinho, foi menos um bocadinho de sono que ele pôde ter, mas acho que valeu o pé. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.